Obrigado por me amar, Senhor Jesus. Estou aqui pra pedir mais uma vez, Senhor, o teu perdão. Não consigo andar no mundo sem tua direção. Eu preciso reconhecer que sem ti não posso, não conseguirei viver. Uma vez que eu conheci, Senhor, o teu poder, neste mundo eu não quero mais viver. Ajuda-me, sou tão falho, tu bem sabes, ó Senhor. Senhor, mas eu sei o quanto é grande o seu amor. Senhor, foi provado quando se entregou na cruz. Senhor Jesus, se hoje vivo quero lhe agradecer. Pois morrestes pra que eu pudesse viver com seu sangue derramado lá na cruz. Ajuda-me, sou tão falho, tu bem sabes, ó Senhor. Senhor Jesus, se hoje vivo quero lhe agradecer. Senhor Jesus, se hoje vivo quero lhe agradecer. Pois morrestes pra que eu pudesse viver com seu sangue derramado lá na cruz. Obrigado por me amar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, sério que eu pudesse viver com seu sangue da talria. Senhor Jesus, sério que Deus me invite com seus sangue. Senhor Jesus depois, será WWE, sério que eu pedi? Senhor Jesus, sério que eu pudesse viver com seus sangue da talria. Senhor Jesus, sério que Deus me организou. Obrigado.